ele não está sozinho galera chegou o primeiro trailer oficial do filme 2 do Coringa, bora ver o que ele já antecipa na história, quais os pontos que mais chamam a atenção da gente, como é que vai ser a introdução da Alequina nesse universo enfim tem muita coisa, vamos dar uma passada geral nesse trailer, começar a hypar de vez pra estreia agora de Delira 2 com Joaquin Phoenix e Lady Gaga será que esses dois dão caldo juntos? O que vocês acham? Vamos ver agora Ei Nerd Trunks, Peter aqui, galera o youtube ele mudou mais uma vez agora em 2024 e depois de tantos anos de plataforma eu posso dizer que parece um novo youtube, é um novo youtube, é tipo o instagram que nasceu como uma rede social de fotos, o senhor se tornou uma plataforma que prioriza os vídeos, principalmente os reels que é o concorrente do youtube shorts e tiktok, os vídeos que funcionavam um ou dois anos atrás no antigo youtube agora tipo não tem mais efeito, pouquíssimo efeito, então não tem jeito, você tem que criar novas estratégias para continuar ganhando dinheiro na plataforma, para continuar crescendo o seu canal, você tem que continuar sempre se reinventando, o novo algoritmo do youtube está baseado no engajamento dos usuários com os vídeos, não é mais inscrito, é engajamento dos usuários ok? e para manter as pessoas engajadas nos seus vídeos é obrigatório que você use o que eu chamo de a fórmula do hype, o que é isso Peter? é um conjunto de estratégias para manter o engajamento do seu canal crescendo todos os dias e aí dessa forma você faturar seus primeiros 10 mil reais com um novo youtube, então assim ainda nesse mês de abril eu vou fazer um evento fechado no formato de imersão online, para te passar todas as estratégias para se dar bem no novo algoritmo do youtube e fazer seus primeiros 10 mil reais na plataforma, não fica de fora, evento fechado com pouca gente, garante sua vaga, toca aqui embaixo o link na descrição ou no comentário fixado, vai ser bacana a gente se vê lá galera o dia de ontem começou animado, esquentando os motores já para o lançamento do o trailer do Coringa 2, a galera pô, hypadaça, ainda de manhã o Warner lançou um teaser com o Coringa dando aquela gargalhada problemática dele, aquela coisa que só ele faz né, o teaser foi bem simples como ele tinha que ser né, e ele só tinha um objetivo galera, hypar a gente, deixar a gente atento para o lançamento do trailer que viria logo mais tarde, no mesmo dia então pô, o twitter estava fervilhando, atenção vai chegar o trailer do Coringa 2 e o objetivo foi alcançado porque ninguém conseguiu esquecer que era só questão de horas até a gente finalmente ver as primeiras imagens do filme pronto, a gente queria ver aquilo e o teaser que saiu mais cedo também deu pra gente que ele vislumbre daquela mente perturbada do Arthur Fleck e galera na boa é impressionante o poder do Joaquin Phoenix, o poder que ele tem com essa interpretação dele com o Coringa, cara é surreal, só aquela gargalhada cheia de sofrimentos que já joga a gente de volta naquele mundo dele caótico, e o curioso é que o teaser só mostrou o Coringa e nada de arnequina mas é claro que isso não foi uma questão de que ela é secundária no filme, não é isso né isso é pura estratégia pra gente ficar maluco ainda pra ver logo as primeiras cenas da Lady Gaga no filme a gente queria ver a Lady Gaga no teaser, não viu, pô, vamos esperar o trailer, o teaser tava anunciando cara, os caras são malandos pra caramba, a estreia do trailer tava marcada pras 10 e meia da noite, horário do Brasil mas parece que o estagiário da hora é tão ansioso quanto a gente, nem foi lá, pô, apertou um botãozinho, lança logo essa porcaria né mandou logo com antecedência, então bora entender agora finalmente o que esse filme vai trazer pra gente se tem alteração de personagens, se é sequência direta do filme 1 né, como ficou esse lance de musical tem gente que não tá gostando, então bora agora dar uma olhada geral e logo mais eu trago um vídeo com mais calma né, todos os detalhes, combinado? então pra você não perder o próximo vídeo se inscreve no canal com o sininho se você não toca no sininho aqui ó, pra ativar o sininho, a notificação você perde quando a gente lança uma coisa em time né, pra você sacar antes de todo mundo, então tamo junto bom, uma coisa é certa, ficou clara pra gente né, o filme Coringa Delirio A2 não é mais um filme solo do Coringa essa também vai ser a história da Arlequina, tudo indica que nesse filme o personagem da Lady Gaga vai estar em pé de igualdade ou pelo menos fazer o caminho pra chegar no patamar do Arthur Fleck em questão de importância pra mim tá muito claro que são dois protagonistas agora, ok, não é mais só ele mas vamos começar do começo aqui, o trailer abre com uma imagem do Arthur no acelo isso passa a mensagem que o filme 2 é uma sequência direta do filme 1 né, já que lá no filme de 2019 o Arthur terminou preso no asilo Arca, e é lá a primeira cena dele no trailer do filme 2 e saindo da cela o Arthur vê uma sala onde parece que tá rolando lá uma aula de canto né, um site de coral não sei, uma coisa assim, e a Harley é uma das detentas ali dentro isso é um grande diferencial que o filme já joga na mesa desde agora a origem da Harley Quinn não vai ser a mesma dos quadrinhos ok, tudo indica agora que nesse filme ela não vai ser a psiquiatra do Coringa, ela é uma detenta do asilo, da mesma forma que ele percebe que os dois personagens estão em pé de igualdade? o que eu quis dizer pra vocês, em pé de igualdade eles partem exatamente da mesma situação, habitando o mesmo espaço então assim, se por um lado algumas pessoas já podem não gostar disso, torcer o nariz pra isso por outro eu tenho plena confiança no trabalho do diretor, do Todd Phillips o cara manda bem demais né galera, e ele também colocou alterações no filme 1 na origem do Arthur e a gente comprou a ideia lindamente, a gente gostou do que ele fez com o Arthur mesmo mudando então não tem que reclamar agora né, vamos dar uma chance pro cara, se ele fez antes a gente gostou ou seja, o que eu quero dizer é, ele sabe fazer, ele já fez uma vez, eu estou postando que agora ele vai fazer de novo e ele já fez né, porque dá pra ver no trailer, e aí o trailer já mostrou outro ponto depois que o Arthur e a Harley trocam olhares ali, foi muito rápido né, vem umas imagens do Arthur andando no pátio do presídio na narração ele diz que a música é usada como um tipo de resgate sabe, um tipo de cura para os tormentos deles e pelo que parece é esse o papel da música nesse filme, o Arthur e a Harley vão ter isso em comum a música é o elo que vai unir os dois, logo depois tem uma apresentação da Harley primeiro ela se comparando com o Arthur né, parece que ela está dizendo pra ele que ela não é ninguém e que ela não fez nada importante na vida como ele já fez, essa fala mostra que além dela se comparar com ele essa fala também já abre a compreensão de que ela admira o que ela fez no passado o caos que ele tocou no filme anterior, percebe isso? ela admira o cara como, sei lá, um líder, alguma coisa assim ela admira o que ele fez, o caos que ele causou no primeiro filme ah, e uma coisa, esse filme trouxe muitas referências visuais diretas do filme 1 mas vou falar de todas elas nos detalhes no próximo vídeo, ok? esse aqui vai ser mais um geralzão, beleza? continuando, daí pra frente o trailer começa numa pegada puramente artística tipo quase teatral, se parar pra ver parece realmente uma peça de teatro só desses pedacinhos de cena que tem no trailer eu já aposto em indicação de melhor fotografia pro Oscar do 2025, fácil, fotografia, pode anotar e me cobrar, esse filme vai ser indicado pelo menos indicado vai, nesse ponto a gente já está praticamente na metade do trailer e tipo, é um desbunde de cenas lindas, é uma cena mais linda que a outra começa com foco de luz no Coringa e ele fazendo fumaça com cigarro, que é uma das imagens mais fortes dele depois vem uma imagem que ele está com o microfone na mão, parece que ele vai apresentar, fazer uma performance não dá pra saber ao certo o que vai acontecer ali, mas dá pra entender que é como se ele fosse um grande artista no palco e esse era o sonho dele desde o filme 1, lembra? ser reconhecido como artista e vem aí uma sucessão de cenas que tipo contrastam bastante os dois personagens o Arthur e a Halle em momentos sombrios, como eles são na vida real e em momentos mágicos, como uma estética impecável, bonita demais que devem ser parte inclusive dos delírios que eles vão compartilhar lembrando galera, que eu já falei isso pra vocês, que Delíria 2, que é o nome do filme, que dá o nome ao filme é o nome de um transtorno mental que existe, em que duas pessoas induzem uma a outra compartilhar do mesmo delírio e isso já aparece nitidamente no trailer, por exemplo, na cena dos dois dançando no telhado pô, parece saída de um espetáculo da Broadway, por isso que eu falo coisa de teatral né em comparação os dois quietinhos na plateia com roupas comum, pô, é totalmente diferente isso você nota na maquiagem, na postura, no jeito que eles falam, até no jeito que eles se mexem até a luz e as cores do filme mudam de uma cena pra outra, sabe, os dois estão muito próximos um do outro com os delírios de cada um né e isso deve ser a definição do que é delírio e o que é a realidade no filme e finalmente o trailer começa a mostrar um tiquinho do caos a gente começa a ver aquele estado caótico do Arthur Fleck porque tipo, até esse momento o trailer tá muito intimista, muito pessoal tava apresentando o romance dos dois e tal, aquela coisa dos delírios de cada um mas aí começam a chegar cenas mais intensas, tem os dois dançando em frente a um prédio incendiado tem uma cena que deve ser muito casca-grossa que é o Arthur lá correndo no meio dos carros e atrás dele tem um personagem com aquela máscara de palhaço do filme 1 e um outro Coringa como ele lá do filme 1 lá atrás né o palhaço foi até atropelado por uma viatura da polícia isso é um pedacinho de um momento tenso, com certeza vai ter, vai rolar uma cena bem tensa nesse momento e o Arthur também aparece numa outra cena sendo arrastado por policiais dentro de um corredor escuro e claro, ele vai dando aquela risada psicótica dele que é muito familiar pra gente, coisa do Coringa e uma das cenas que pode ser tipo uma daquelas cenas mais emblemáticas é a Harley subindo os degraus do tribunal, sabe, cercada de gente num tipo de protesto gente com cara de palhaço, policiais segurando a população enquanto toda essa bagunça acontece, ela tá lá, triunfante, já usando os trazes da Harley Quinn ela tá de Harley Quinn nesse momento, a postura dela é totalmente diferente do que quando ela tava lá dentro do Asilo Arca ou sentada na plateia durante o show, percebeu essa variação? já era outra persona ali galera, é fácil imaginar que a gente vai ter nesse filme uma evolução imensa da mesma forma que aconteceu com o Arthur Fleck no filme 1, você vai ver agora a Harley Quinn agora é a vez da Harley Quinn surgir, se construir e assumir a personalidade perturbada no meio desse caos o trailer vai caminhando pro final com uma fala do Arthur, dizendo que o que mudou é que agora ele não tá mais sozinho esse é o slogan do filme, a Harley Quinn vem aí não só pra se apresentar como uma nova personagem nesse universo ou só pra fazer par romântico com o Coringa, galera ela vem pra somar forças no caos no que a gente tá acostumado a entender do universo do Arthur Fleck, ela vem, sabe, pra dar problemas junto com ele e aí vem mais uma série de recortes e cenas violentas, o Coringa agredindo pessoas durante um show ele e a Harley fugindo de um incêndio, pô, vai ter explosão, vai ter a Harley Quinn lá ameaçando o Coringa com uma arma muita coisa acontecendo e tudo pode ser entendido como diversão pros dois tanto naqueles momentos artísticos que os dois aparecem dançando ou em algum palco se apresentando como também os dois se divertindo aprontando todas lá que ele causa absoluto, tocando terror pela cidade os dois se completam, os dois se divertem em momentos artísticos no caos, percebe? e aí vem o take que eu achei mais bonito, mais artístico, mais genial do filme parece que o Arthur tá preso e a Harley vai visitar ele, e ela pinta o sorrisinho com batom vermelho no vidro e o Arthur se posiciona direitinho atrás do desenho, sabe, fazendo uma maquiagem perfeita de Coringa ali do sorriso do Coringa dele, né? ou seja, simbolicamente, ela vai trazer o Coringa de volta à tona e isso se confirma com a fala da Harley nessa hora, dizendo que ela quer ver quem ele é de verdade e quem que ele é de verdade, galera? o Arthur coitadinho, maluquinho ou o fucking Coringa? a imagem dá a resposta pra gente, tá ali, tá na cara, quem que ela quer que ele seja? tá ali, eu achei isso genial, genial a gente já consegue numa cena descobrir quem é a Harley Quinn e quem é o Arthur Fleck cara, surreal isso, muito bem feito e dessa forma termina o trailer com uma musiquinha suave lá e com nome em português ficou Delírio A2, que já explica muita coisa inclusive do contexto da relação dos dois e também é mais fácil pra gente falar do que folheador, né? Fala sério no geral o sentimento que passa é que é sim um filme que vai ter muito romance vai ter cenas muito artísticas, mas que não deixa de ser um filme pesado, pesado com cenas de ação de crime, de perseguição, de loucura, caos pra caramba na mente dos malucos, né? esse primeiro trailer focou muito na relação dos dois, na construção da relação da Harley Quinn e do Coringa e é óbvio que é o Delírio dos dois que vai dar ritmo das coisas, que vai gerar os conflitos esse tipo de coisa que a gente vai ver no filme mas também ficou claro pra mim, galera, que é nesse filme que a personagem da Harley Quinn vai ter uma origem própria da mesma forma que aconteceu com o Coringa no filme 1, entende? aquela origem do Coringa não é a origem do Coringa dos quadrinhos então vai rolar uma origem própria também pra essa personagem eu tô confiando que no geral tem tudo pra ser um filme equivalente ao filme 1 tô realmente confiante disso, sabe? com dramas pesadões, cenas perturbadoras demais os protagonistas sofrendo e depois aprontando pra caramba, lógico, né? só que agora com um toque mais teatral, que a gente viu no trailer as cenas musicais devem aparecer quando os dois começam a delirar juntos pelo menos é assim que fez sentido na minha cabeça assistindo o trailer então acho que a adição das músicas e da própria Lady Gaga seria acho que um tempero a mais na receita que o filme 1 já fez e ao invés de um personagem, sabe? perturbado, caótico, criminoso a gente vai ter dois, e vai ser um alimentando a loucura do outro e com certeza a gente vai ter mais uma dose de destruição de caos em Gotham principalmente agora com dois, né? eu achei isso um upgrade sensacional ah, PC, tá emocionado com o trailer? porra, lógico que eu tô Coringa 1 foi um filme espetacular, espetacular e só de saber que a história, que é a história 2, né? continua com o mesmo protagonista, o mesmo diretor pô, já tô colocando duas mãos no fogo agora, duas é muito difícil o filme ser ruim, cara e pra fechar, além da Lady Gaga como Harley Quinzo tá confirmado que a gente vai ter de novo a ZZ Beats representando o papel da Sophie, né? a vizinha do Arthur no primeiro filme e claro, eu pelo menos não tenho nenhum receio na química entre Joaquin Phoenix e Lady Gaga em cena pra mim os dois vão pô, mandar bem demais, acho que os dois são espetaculares, né? pra começar era só dar carteirada, porque os dois são atores mais premiados é um casal vencedor de Oscar, não tem nem o que dizer mas em questão de interpretação, tanto ele, Joaquin Phoenix, quanto a Lady Gaga são mestres de drama, a gente já viu eles fazendo drama, né? os dois já provaram que são feras em cenas intensas, sabe? Intensas são feras em fazer a gente acreditar nos personagens problemáticos que eles estão interpretando, que eles estão fazendo e o trailer só contribuiu com o que eu já acreditava os dois convencem juntos, convenceu pra você também? bom, com esse trailer, galera, a gente não consegue saber com certeza como é que vai funcionar essa parada do filme ser musical, né? mas me parece que não vai ser um filme nos moldes de cinema musical tipo La La Land Grease, né? não, não, isso não, ia ficar estranho a galera tem que estar preocupada com isso, não, pra mim não vai ser isso pra mim tá claro que essa parte musical me... bom, tá claro, tá claro que me parece, mas eu... enfim me parece que essa parte musical vai ficar mais nos delírios dos dois pelas entrevistas que a gente já viu do próprio Joaquin Phoenix do diretor Todd Phillips eles não definem Deliria 2 como filme musical mas que a música vai ter um papel importante dentro da história, entende? não é musical, a música vai ser importante, faz sentido principalmente que o trailer mostrou pra gente que a música tem uma função importante principalmente na parte narrativa, né? agora, o que o trailer não mostrou é se o Joaquin Phoenix vai cantar já pensou? pô, Lady Gaga cantando a gente pode esperar com certeza porque ela manda bem pra caramba, né? acho até inimaginável pensar num filme musical sem botar Lady Gaga pra cantar tem até uns trechinhos do trailer com ela no palco, ela perto do piano com certeza ela tá cantando ali, só não mandaram pra gente essa palinha agora dela agora imagina a surpresa de ver o Joaquin Phoenix mandando ver no gogó também pô, isso é maneiro, né? mesmo quem não curte musical, pô, pode gostar disso aí porque não tem como, a gente que é fã dele como ator a gente ama o Coringa dele também, né? pô, a gente vai deitar pra ele cantando sim se isso acontecer tô errado, vamos dizer que não e ó galera, é sempre bom a gente chegar nessa parte do vídeo aqui e dizer que a gente tá autorizado a ripar e a data do filme tá confirmada, não é bom demais? Coringa Deliria 2 vai chegar nos cinemas no dia 4 de outubro, falta menos de 6 meses e olha, se você quiser participar de um evento fechado com pouquíssima gente mostrando o que eu faço do lado de cá com os meus canais do youtube pra realmente poder crescer esses canais 50 vezes mais rápido toca aqui embaixo, vai ser pouquíssima gente participando mas você tá super convidado, vai ser legal demais pra você aprender, pra você deslanchar teu canal iniciar teu projeto ou tocar teu projeto que já tá rolando agora e você não tá tendo resultado agora comenta aqui o que você achou do trailer toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre esse trailer, ok? conto com você já inscrito com o sininho obrigado de coração galera, até a próxima, fui! tchau